que fica aqui em Belo Horizonte. Aqui no plenário acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião aberta pelo deputado Duarte Bechir, que é o segundo vice-presidente da Assembleia. E neste momento o deputado Sargento Rodrigues começa a ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Em 9 de outubro de 2023, destinado a homenagear o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Minas, pelos 30 anos de relevantes serviços prestados. A presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, a 19 horas e 15 minutos a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Adriana Overang e Roberto Andrade. O presidente, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Redimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa. Os excelentes senhores Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG Senar Minas, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o governador do Estado, Romeu Zema. Lafayette de Andrada, deputado federal. Antônio Carlos de Moraes, diretor do Instituto Milhões de Agropecuária, o IMA. Celso Furtado Júnior, e o superintendente do Senar Minas, Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cooperativa Regional de Cafeculturas em Guaxupé, a Coaxupé, e os deputados Roberto Andrade e Adriana Alvarenga. Este é o autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados. Ouve-se o hino nacional após exibição de vídeo. Faz o uso da palavra o deputado Adriana Alvarenga. E após a entrega de placa, os senhores Antônio Pitangui de Salvo, Carlos Augusto Rodrigues de Mello e Tales Almeida. Isto posto a presidência profere palavras alusivas ao evento. E após a apresentação musical, agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a próxima, para a ordinária, de amanhã, dia 10 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, seu presidente. Obrigado, senhor secretário. Em discussão à ata, não havendo quem souber a ser manifesto ou por aprovada, a presidência passa a receber a proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Busco. Com a palavra, o deputado Busco. Com a palavra, o deputado Carlos Henrique. Com a palavra, o deputado Carlos Henrique. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Presidente, eu serei muito breve para trazer aqui uma notícia que nós alertamos o governo do Estado, alertamos os secretários de Fazenda e da CEPLAG sobre o projeto de lei que tramitou nesta Casa, que era o projeto de lei 415 de 2023, que tratava do reajuste, salarial, do salário do governador, do vice, dos seus secretários e adjuntos. Por várias vezes, presidente, eu fui à Comissão de Segurança Pública e aqui na tribuna desta Casa, alertar que o projeto da forma que estava tramitando não obedecia os parâmetros legais, não só constitucionais, também os ditames da lei de responsabilidade fiscal. E aqui, hoje tomamos conhecimento, presidente, aqui através da CONACAT, que é uma confederação de servidores públicos. Aumento de salário de Romeu Zema é questionado no STF pela CONACAT. E aqui eu destaco o trecho da matéria em que diz o seguinte, a confederação das carreiras típicas de Estado, CONACAT, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação em que pede a suspensão do aumento dos salários do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, bem como do vice-governador, dos secretários de Estado e adjuntos de Estado. Em maio deste ano, o governador Romeu Zema sancionou a Lei nº 24.314, que previu um aumento do salário do chefe do Executivo de R$ 10.500 para R$ 37.589,96, com data retroativa a abril. De acordo com a norma que também aumenta a remuneração de outros cargos, o salário do governador chegará a R$ 41.845,49 em fevereiro de 2025. A CONACAT argumenta que a lei majorou em R$ 257,99 o subsídio do governador sem qualquer análise de impacto financeiro e sem previsão orçamentária, seja na lei orçamentária anual, no plano plurianual e, tampouco, na lei de diretrizes orçamentárias de Minas Gerais. E eu quero aqui, presidente, deixar claro que a ação ajuizada pela CONACAT, ela está absolutamente correta. E eu disse isso na Comissão de Segurança Pública por várias vezes, inclusive o último secretário adjuto de governo, o senhor Samir, que veio aqui tratar de um tema na Comissão de Segurança Pública, eu fiz questão de pedir à consultoria que imprimisse toda a tramitação do projeto de lei 415 e perguntei ao secretário. Já que o senhor abordou os artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal, alegando que, sobre as matérias que precisam de impacto financeiro, em qual momento o governo de Minas Gerais informou a Assembleia, durante a tramitação desse projeto, que aumenta o salário do governador em 298% de seu vice e dos seus secretários e adjuntos, em qual momento o governador encaminhou qual seria o impacto financeiro. Qual foi a previsão orçamentária que ele apontou durante a tramitação do projeto? Nenhuma. Nenhuma, deputado Carlos Henrique. Então, a ação ajuizada pela CONACAT, cujo ministro relatou agora, é o ministro Cristiano Zani, eu tenho certeza que a CONACAT vencerá essa ação, porque não há no projeto de lei, em nenhum momento durante a sua tramitação, qualquer informe do governo, nenhum ofício, nada que diz respeito falando, olha, o impacto financeiro desse aumento será de X milhões. Não tem, não tem análise nenhuma e não tem a previsão orçamentária de onde viriam os recursos para pagar aquela despesa que estava sendo criada. Portanto, a CONACAT está de parabéns, os sindicatos, associações de classe que procuraram uma entidade a nível nacional para ajuizar essa ação, estão de parabéns. O governador Romeu Zema, por duas vezes, fez um compromisso com os servidores da segurança pública e por duas vezes faltou com a palavra. Os servidores da segurança pública amarram uma perda salarial de seis anos, da ordem de mais de 35%. Mais de um terço dos salários dos servidores foram corroídos e, mesmo assim, o governador teve a coragem de pedir à mesa da Assembleia para aprovar um projeto, apresentar, submetido em plenário, não com o meu voto, votei não no primeiro turno, votei não no segundo turno e alertei os sindicatos e associações. Foi este deputado que alertou os sindicatos e associações que a forma que o projeto tramitou nessa casa foi ilegal. Não obedeceu os ditames da lei de responsabilidade fiscal. E eu espero que o ministro do STF, Cristiano Zani, possa revogar a aprovação dessa lei para que o governador faça nova solicitação e, assim, cumpra o que ele sempre diz em suas redes sociais, que o governador cumpre a lei. Não cumpriu. Ao sancionar um projeto de lei que aumentava o próprio salário, o governador não cumpriu a lei, porque o projeto tramitou sem nenhuma informação sobre o impacto financeiro e de onde as receitas seriam alocadas para o pagamento. Espero o mais breve possível que o ministro supremo, Cristiano Zani, revogue por decisão dele a lei que foi aprovada por essa casa por não obedecer os preceitos legais durante sua tramitação. Muito obrigado, presidente. Deputado, uma parte. Concedo uma parte à vossa excelência. Ok. Caro deputado Sgt. Rodrigues, Sr. Presidente Eduardo Azevedo, Srs. e Srs. Deputados, o que me traz à tribuna nessa tarde terça-feira é um assunto que, muito especialmente, estão vivenciando os moradores da região do sul do nosso Estado. A região que, por sinal, eu tenho companhias e companheiros que me fazem muito bem votados. E eu quero dizer sobre a cobrança do pedágio na BR-459. Foram colocadas três pontos de cobrança e um deles tem causado um gargalo que tem atrasado viagens em até mais de meia hora, acredite, vossas excelências. Por quê? Segundo as informações, as praças de pedágio não estavam completamente estabelecidas, faltando ainda, possivelmente, catracas, o pessoal trabalhando ainda de forma equivocada e o povo esperando mais de meia hora para passar um carro numa praça de pedágio. Aqui tem mais dado problema, é o posto 3, que fica no município de Santa Rita de Sapucaí, no quilômetro 117 da BR-459. Eu recebi aqui o ofício do prefeito de Cachoeira de Minas, o prefeito me passa a solicitação e diz, apesar do deputado, é o presente para solicitar a vossa excelência providências urgentes, junto aos órgãos fiscalizadores competentes a respeito da demora no atendimento nas cabines do pedágio na rodovia no sul de Minas, que teve início da cobrança na data de ontem. Colocou hoje dia 9. O percurso de Cachoeira de Minas até Pouso Alegre, de 30 quilômetros aproximadamente, está demorando mais de duas horas. Mais de duas horas. E nos pede providências. E o que, então, que nós fizemos de imediato na tarde ontem, Sargento Rodrigues? Nós fizemos um requerimento, a CEINFRA, que é aquela responsável pela implantação, pela fiscalização, pedindo a imediata suspensão do funcionamento dessas praças de pedágio. Se não está preparada, não pode estar funcionando. Ontem aconteceu, inclusive, acidente. Veículos formaram uma grande fila de espera e aconteceu, inclusive, acidente, que, graças a Deus, não houve vítimas. Mas solicitamos, e ontem mesmo, em decorrência desse nosso requerimento, eu recebi um comunicado da CEINFRA, que também receberam cópia do meu requerimento lá, pedindo a imediata suspensão, me ligaram e disseram que é para que a gente possa ficar atento aos próximos dias. Hoje, registrou-se atrasos de aproximadamente 20 minutos. Diminuiu muito bem, mas 20 minutos de atraso numa praça de pedágio. Então, é intolerável essa situação. O que eu quero aqui, mais uma vez, e quero falar muito especialmente para os senhores e senhoras aí do nosso sul do estado, dizer que, segundo a CEINFRA, a situação será normalizada nos próximos dias. E eu quero ser informado, como continuo sendo todos os dias, do andamento, se realmente as praças estão prontas, se está preparado para atender, porque, caso não esteja, o certo, o correto é suspender imediatamente. Outra questão. Essa casa aprovou uma lei, a lei de autoria do deputado Dorgal Andrada, teve uma emenda do deputado Marquinhos Lemos, que proíbe cobrar pedágio de ida e volta quando a pessoa mora no município, conurbado com aquele que trabalha. E estão cobrando, e não é barato. Ou seja, nós precisamos que o governador faça a sanção imediata, sancione a lei, que vai voltar à regularidade na cobrança, e eu pedi ainda que o DR seja o órgão fiscalizador e que possa emitir pareceres diários sobre a situação que envolve, especialmente, o posto 3 em Santa Rita de Zapucaí. Está dado o recado, nós estamos aqui para representar, e representar bem a nossa missão aqui na casa, e eu faço esse pedido, deixo aqui na casa a solicitação que me faz o prefeito de Seu, do município de Cachoeira de Minas, como também os demais municípios envolvidos na instalação dessa praça de pedágio, no posto 3 da BR-459, que não está funcionando a contendo. Obrigado, deputado Rodrigues. Presidente, muito obrigado. Próximo deputado inscrito, deputado Ereco Pimentel. Deputado Ereco Pimentel, na sua ausência, próximo inscrito, deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, nobres colegas, o público nos acompanha, o nosso boa tarde. Então, quer dizer que o pedágio do Zema já começou a dar trabalho, o pedágio do governador já está dando trabalho. Pedágio caro, desorganizado. Eu vou te falar, o governador é mestre em entregar presentes, vamos chamar de presente, deputado Amacaé, para o povo de Minas Gerais. Deputado Cristiano, 30 segundos. Eu disse há pouco, na tribuna, que o projeto é do Dogal e a emenda do deputado Marquinhos é justamente o contrário. O projeto é do deputado Marquinhos Lemos e a emenda é do deputado Orgão Andrada. Está feita aí a correção em tempo dessa informação com o nosso sistema. Obrigado. Pois não, deputado. Mas aí os presentes, não é, Macaio? O presente é esse aí. O presente das últimas semanas, a turma lembra, vamos lá, melhorar ainda mais os benefícios fiscais para o meu amigo, dono de locadora, bilionário, porque não basta ser milionário, tem que ser bilionário, assim que o Zema gosta. E o outro presente, recente, que vocês acompanharam, o aumento do ICMS. Eu que sou contra qualquer tipo de aumento de imposto, nossa, quantas vezes eu não coloquei esse áudio aqui na tribuna, aumentou. E agora o outro presente para a turma lá do sul de Minas, que começa agora a sofrer com o transtorno de um pedágio caro, desorganizado. É incrível o que se tornou esse segundo mandato de Romeu Zema. Então a gente faz aqui esse registro, porque ele é muito bom numa coisa. Em Bajulá, quem prejudicou Minas Gerais? O ex-presidente teve aquilo e correu rapidinho para agarrar no colo e te pendurar no cangote do ex-presidente. Aquele que tirou bilhões dos semestres de Minas Gerais, dos cofres, aquele, aquele que não entregou nenhuma grande obra, aquele que anunciou a inauguração de uma pedra inaugural, a pedra fundamental de uma rodovia, de uma BR, depois ele mesmo cancelou o recurso. Esse, esse. Aí o governador para ir lá Bajulá, ele que não fez nada para o Minas, ele é muito bom. Mas, presidente, eu tenho aqui outros pontos que eu quero trazer para a minha intervenção hoje, e vão ser vários assuntos, mas são assuntos importantes. O primeiro eu quero cumprimentar o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, comemorando o aniversário hoje, um conselho importante que representa duas categorias fundamentais na saúde, em nossa sociedade, que são os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. E nós, que somos militantes da causa do autismo, das pessoas do transtorno do espectro autista, sabemos como são importantes os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais na questão dos tratamentos, das terapias, porque a gente já repetiu aqui várias vezes, para poder esclarecer as pessoas, o autismo não se trata de uma doença, do ponto de vista que você vai ter uma cura, mas, tendo as terapias adequadas, as intervenções adequadas, você consegue garantir uma qualidade de vida. E essas duas profissões são imprescindíveis. Então, eu quero fazer aqui a minha homenagem, os meus cumprimentos ao CREFITO e na pessoa dessa instituição, estender a todos os profissionais. Agora, ao mesmo tempo, a gente fala ainda do déficit desses profissionais, alguns municípios, algumas regiões do Estado, na medida que a gente sai do grande centro, Belo Horizonte, das regiões metropolitanas, dos grandes centros, a dificuldade de se contratar esse tipo de profissional, ela vai ficando ainda pior. Eu tenho situações em cidades pequenas que os prefeitos até falam, olha, Cristiano, a gente até tenta contratar, mas, às vezes, a gente não consegue encontrar o profissional. Então, a gente tem falado muito sobre a necessidade de ampliar o número de vagas nas instituições de ensino para a formação desta mão de obra, em especial, terapeutas ocupacionais. Vejam vocês, em Minas Gerais, nós temos duas instituições federais, que é a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal Triângulo Mineiro, que tem o curso de terapia ocupacional, apenas as duas. Eu mesmo tenho feito um movimento, já conversei isso a nível do Governo Federal, com o próprio MEC, para que o Governo Federal, nas instituições públicas federais de ensino, possam ofertar um número maior de cursos de terapeutas ocupacionais. E tenho também feito essa fala, tanto com a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENC, e também com a Unimontes. A gente tem recebido aí pedido das associações de pais, mães, representantes das pessoas com autismo, já tem que encaminhar esses pedidos para a reitora Lavínia, da UENC. Olha lá, por exemplo, em Divinópolis. Divinópolis tem todas as condições, Macaia, de a gente criar lá o curso de terapia ocupacional, porque você já tem a presença do curso de fisioterapia. Então, você tem uma grade até comum em alguns aspectos dessas duas profissões, então, seria importante. O que eu acho também, Macaia, como a saída, é a gente pensar na chamada segunda graduação, que é quando você tem uma graduação, como a grade que tem disciplinas em comum, e você poderia fazer uma segunda graduação em um tempo reduzido. E eu cheguei também a conversar com o Crefito, com o Anderson, presidente do Crefito, a possibilidade também de algum tipo de especialização aos próprios fisioterapeutas, por quê? Na ausência do terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta poderia ministrar ali as terapias, fazendo aí algum tipo de adequação, a partir de uma especialização. Então, a gente traz aqui a homenagem, mas também joga à luz ao problema que é o déficit desses profissionais, e aponta sugestões, tanto para o governo federal, para o MEC, e quanto para a Secretaria de Estado de Educação e a UENG Unimontes, para ver se a gente consegue ampliar a oferta do curso para esses profissionais. E ainda falando, então, das questões que impactam a vida das pessoas com autismo, nós também temos boas notícias. No dia 21 passado, a ministra da Saúde, Inísa Teixeira, anunciou 540 milhões de reais para ser destinado ao atendimento a autistas, pessoas com autismo. Qual que é a ideia? Que o CERC, que são os Centros Especializados de Reabilitação, nós temos alguns no Estado e vários pelo Brasil, possam receber um aporte de recurso para poder garantir o tratamento especializado para o público autista. Isso poderia incrementar em torno de 20% os recursos desses Centros de Especializados de Reabilitação para atender o público autista. Então, foi exatamente no dia da comemoração, o dia da pessoa com deficiência, que o governo federal, a ministra da Saúde, fez um anúncio muito importante. 540 milhões de reais para atender esses Centros. Eu tenho falado muito aqui, na casa, sobre termos a presença no Estado dos centros regionais especializados em autismo. O que acontece? Nós temos que pensar a política pública de atendimento às pessoas com TEIA. Nós precisamos organizar a política pública. O Plano Estadual de Atendimento à Pessoa com Autismo, que nós aprovamos aqui em primeiro turno, e está aguardando aparecer na Comissão da Pessoa com Deficiência, para que a gente possa votar aqui em segundo turno, ele propõe organizar o Estado um pouco nesse sentido. Como que nós vamos garantir o diagnóstico precoce? Constatado o diagnóstico, garantida a presença do profissional que está capacitado para fechar o diagnóstico. Como que, na sequência, nós garantimos as terapias e os tratamentos? E adiante, como a gente garante acesso a medicamentos, se necessário, nutrição, se necessário? Como que a gente organiza o aspecto do processo educacional, na educação inclusiva, as políticas da saúde? Como que isso comunica com as políticas de assistência social daqueles, por exemplo, que têm necessidade de receber um benefício, como benefício da prestação continuada naquelas famílias de extrema baixa renda? Então, isso tudo a gente discute no nosso projeto, no plano estadual, e falamos no plano estadual da existência dos centros regionais de atendimento ao autista. Vejam vocês, quando a gente fala do grande centro, seja da capital, das grandes cidades, até mesmo das médias cidades, esse não é um problema tão difícil de solucionar, porque você tem a presença de profissionais, e essas prefeituras ou os municípios, em parceria com instituições, como a PAIS, por exemplo, conseguem dar uma organizada ali para garantir essa oferta desse serviço. Agora, na medida que você avança para os pequenos municípios e mais ao interior do estado, aí a situação fica mais difícil. Se a gente puder ter a presença do equipamento público, consiga fazer o atendimento no caráter regional, a gente resolve muito esse problema. E é isso que está preconizado no nosso plano estadual, que foi aprovado aqui em primeiro turno, e dialoga com aquilo que nós propusemos no PPAG, que foi aquela emenda no PPAG, para que o estado tenha na previsão para quatro anos também a criação de centros. Aí o governador fez aquela bobagem de vetar, vocês lembram? O governador vetou, e nós aqui na Assembleia, 68 a 0, derrubamos o veto, dizendo que essa casa tem um compromisso com a pauta da inclusão de maneira efetiva. Estou dizendo isso tudo porque acho que são informações importantes que nós temos que dialogar e trazer aqui. Outro assunto que eu quero compartilhar com os colegas é que eu protocolei um novo projeto de lei que trata de cuidar de quem cuida. Inclusive, o nome do projeto é esse mesmo, é a política do cuidar de quem cuida. Dentro da nossa caminhada, da nossa militância, como deputado, como pai atípico, da causa das pessoas com autismo, e, no geral, das pessoas com deficiência, especialmente aquelas que têm níveis severos de deficiência, um nível grande de dependência, qual a constatação? A dificuldade, o sofrimento que as mães solos, os cuidadores, que são cuidadores solo, encontram no dia a dia. Normalmente, quando há uma situação de severidade daquele que precisa ser cuidado, da pessoa com deficiência, ou então um autista de suporte 3, por exemplo, chega o cuidador ter que, inclusive, abandonar emprego para ter uma dedicação exclusiva àquele que é cuidado por ele. E, muitas das vezes, abandono emprego, a renda cai, às vezes consegue benefício, não consegue benefício, quando tem o benefício, o benefício não é suficiente para que se cuide, cuide também da própria família. Então, nós estamos discutindo aqui uma proposta para que, além do aspecto financeiro, e acho que o Estado deveria garantir uma renda, um valor para as pessoas que são cuidadores solo, que não têm atividade profissional, que não têm renda, para conseguir garantir a subsistência e as condições mínimas de ter dignidade. Eu já discuti isso com o ministro Elton Dias, quando a gente discute o per capita do BPC, mas eu tenho visto que Estados, como o Estado de Goiás, outros Estados, já têm apresentado propostas na lógica do cuidar de quem cuida, entre outras coisas, com recurso financeiro. Mas não só isso. Também a garantia do atendimento, por exemplo, psicológico a essas pessoas, porque elas são cometidas por depressão, por estresse, algumas chegam até a ter pensamentos suicidas. Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Então, alguém precisa cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, ter o amparo psicossocial por parte do poder público. Então, acho que o projeto que nós protocolamos, e eu quero fazer o debate dele e colher sugestões, colher propostas para a gente ir aperfeiçoando, mas acho que é um projeto que dialoga, com o que nós temos feito aqui, que é ter a nossa atuação voltada para a garantia do direito, para a garantia de proteção do cuidado de quem cuida. Então, eu queria aqui anunciar que essa matéria nossa já está apresentada. E quero também aqui trazer para vocês mais um assunto, que é a questão da ponte de Berilo. O que aconteceu semana passada? Mais um caminhão caiu ali na ponte de Berilo. Uma ponte que, sobre o rio, era só aí, e que a gente já tinha pautado ela aqui em setembro, porque lá em setembro já tinha acontecido um outro acidente. Então, eu quero aqui trazer e dar uma satisfação às pessoas que estão nos acompanhando, porque nós estamos tendo um retorno do DENIT. Quando foi lá em setembro, eu fiz um requerimento aqui, falando da necessidade da manutenção, da reconstrução daquela ponte, para que pudesse ser garantida a segurança das pessoas. E quando foi a resposta que eu recebo, do próprio DENIT, ele traz o seguinte. Seu deputado, Cristiano Silveira, assunto, construção da ponte sobre o Rio Araçói, no município de Berilo. Trata-se do ofício 859 de 2023, no qual a V. Exª solicita a construção de uma nova ponte sobre o Rio Araçói, na rodovia BR-367, no município de Berilo, naquele estado, que é aqui em Minas Gerais, evidente. A esse respeito, conforme análise da área técnica, informo que, para viabilizar as obras de construção da ponte sobre o Rio Araçói, faz-se necessária a elaboração prévia de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica Ambiental, que é o EVTA. Assim sendo, comunico que, por meio do contrato 119 de 2022, encontra-se em desenvolvimento o referido EVTA, que abarca o trecho pleiteado. Neste cerne, tão logo os estudos estejam prontos, poderão ser iniciados os trâmites para a contratação do projeto básico executivo de engenharia e a execução das obras, as quais dependerão da disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, na oportunidade da conclusão do estudo. Sendo o que temos para o momento, com protestos de elevada estima e consideração, o senhor Carlos Antônio Rocha Barros, diretor-geral do DENIT, substituto. Então, eu quero dizer para a comunidade do Berilo, ali a comunidade da região, que nós temos atuado, tem feito acompanhamento, já tive o retorno do DENIT, porque esse estudo, ele é fundamental para que a obra possa ser efetivada, o projeto e, na sequência, a obra. Então, ele já está em curso, está sendo executado, e nós vamos acompanhando, vamos pedir celeridade, dado a gravidade da situação da ponte, da maneira que ela se encontra. Então, senhora presidenta, é isso que eu tinha para hoje, e agradeço a compreensão de todos e de todos. Deputado Ricardo Campos. Excelentíssima senhora presidenta, nobres colegas deputadas, colegas deputados aqui presentes, é com alegria que eu subo nessa tribuna para falar desse programa maravilhoso lançado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que está possibilitando que mais de 22 milhões de brasileiros possam ser contemplados com aquilo que é o sonho de todo mundo, de todo mundo da classe trabalhadora, ter o nome limpo, ter condições de crédito, ter acesso ao mercado para poder consumir, para poder comprar e fazer com que a economia se fortaleça. O Desenrola Brasil, deslançado pelo presidente Lula, está proporcionando que o brasileiro volte ao mercado, e mais ainda, que a classe trabalhadora possa ter condições de acessar os créditos para melhorar a condição de vida, para comprar os imóveis, para comprar mobiliário, para fazer o que quiser. E isso é possível quando um país pensa de forma com equidade e proporcionando principalmente acesso a quem mais precisa. E na contramão, nós vimos aqui no governo do Estado o oposto. Um governo que isenta locadoras dos seus compromissos legais de taxação do IPVA, que perdoa mais de um bilhão de dívidas da Localiza, que tem a coragem, inclusive, de, junto com a sua base governista nesta casa, passar uma lei com o apelido de Salim Matar, proporcionar uma condição melhor para donos de locadoras. E, em contrapartida, não atender à parcela que mais precisa do Estado. Digo isso, presidente do meu partido, Cristiano Silveira, porque nós aprovamos aqui, dentro da lei Salim Matar, duas emendas, dispositivos legais, que poderiam trazer uma condição melhor para entidades sociais, para entidades filantrópicas, como as APAES, como os hospitais sociais filantrópicos, como as entidades, associações comunitárias, entidades que cuidam do apoio e assistência à população mais vulnerável, que era também a isenção fiscal do ICMS nas aquisições da conta de luz, da conta de água, também do IPVA, daquelas entidades. Mas, até hoje, o Estado não regulamentou, através da Secretaria Estadual de Fazenda, esse direito. Então, o nosso pedido aqui hoje, à liderança do governo e também à Secretaria de Estado de Fazenda, é para que o Estado regulamente as condições permissíveis para que as entidades sociais já possam adquirir, a partir dessa mesma lei, que está dando a isenção fiscal de um bilhão de reais por ano às grandes locadoras do Estado, que as entidades sociais, que os hospitais da Rede SUS, os hospitais filantrópicos, também já possam ter a isenção garantida pela mesma lei, Salim Matar, em uma emenda de nossa autoria conjunto com o Bloco Democracia e Luta, essa isenção. Mas outro debate que nós trazemos aqui, também dentro dessa lei, a lei Salim Matar, foi a permissividade, a autorização da CEMIG conceder o perdão da dívida dos hospitais do SUS, dos hospitais filantrópicos, para que assim eles possam vir a ser beneficiados com o programa de eficiência energética, com a implantação das usinas fotovoltaicas para proporcionar energia renovável, limpa e de qualidade e barata nos hospitais. Mas, até o momento, nós não vimos por parte do governo, em especial da CEMIG, esse encaminhamento. E aí dizem que não há condicionante legal. Mas eu digo aqui, deputado Cristiano, se essa casa, se o Parlamento Mineiro, que é onde legisla as questões do Estado, aprovou uma lei que já está valendo para as locadoras, porque essa mesma lei não está valendo ainda para os hospitais filantrópicos e as entidades sociais. Então, eu queria pedir aqui ao governo que fosse agendado, aqui nessa casa, ou no próprio governo, na CEMIG, uma agenda com nós, os representantes do povo, com todos os deputados, para debater qual será a viabilidade de cumprir o que a lei determina. No nosso atendimento, parte do lucro líquido da CEMIG, que está gerando em torno de 4 bilhões de reais por ano, poderá, sim, ser o saldo em conta que vai abater aí, no máximo, 150 milhões de reais, que é o valor das dívidas dos hospitais filantrópicos e da rede SUS. Nós temos tido um bom atendimento por parte da gerência e da diretoria de relacionamento da CEMIG, através do doutor João Paulo, que se mostra muito solisto e muito proativo. Mas, mais que o atendimento, nós queremos pedir aqui, por parte do governador Romeu Zema, por parte do governo do Estado, do presidente da CEMIG, essa vinculação. Se nós podermos, grande parte dos recursos da CEMIG são devolvidos ao caixa do governo do Estado. Além da devolução do caixa do Estado, pudesse ser feito aí esse encontro de contas para garantir para os hospitais filantrópicos o que a lei Salim Matar determina, que foi uma emenda de nossa autoria em conjunto com o Bloco Democracia e Luta, os nossos deputados, os nossos deputados, que têm tido aí diariamente cobranças. A deputada Ana Paula, a deputada Andréia, a deputada Macaé, com certeza, têm recebido pedidos diretos, demandas diversas dos hospitais, da Rede SUS e filantrópicos que não têm sido atendidos com o programa de eficiência energética da CEMIG e precisam desse atendimento. Então, um ponto que nós queremos trazer aqui é esses dois pedidos, do atendimento pela fazenda estadual e do atendimento da CEMIG ao cumprimento da lei Salim Matar naquilo que atende o povo. Mais ainda, estamos discutindo em segundo turno uma proposta de lei do Tribunal de Justiça que visa ampliar benefícios para donos de catodos, principalmente para os grandes catodos. E aí, nós estamos dialogando aqui sobre a questão. Não é possível que nós possamos permitir reajustes notariais acima daqueles que previstam a inflação, seja o IPCA, seja a taxa Selic, o povo não pode pagar essa conta. O povo não pode pagar a conta de ter mais ajustes de taxas notariais em detrimento de lucro. Se as taxas notariais mostrassem que aquele lucro, adivinhando do aumento delas, fosse para garantir mais benefício social para quem mais precisa, talvez até o próprio povo entenderia bem isso. Mas não, gente. Quero aqui pedir o apoio dos nobres colegas para que nós não possamos permitir aumento de taxa cartorial no Estado, porque o povo não está dando conta. E aí, nós temos duas emendas nossas, junto com o Bloco Democracia e Luta, que prevê, deputado Cristiano, a isenção de emolumentos para entidades sociais. Uma associação comunitária do município de São João da Ponte, ou de Montes Claros, ou de São Francisco, ou aqui de Capim Branco, de Caeté, de Belo Horizonte, ela vive de doações, vive de bingo, vive de rifa, faz um trabalho que, muitas vezes, os dirigentes tiram dinheiro do bolso para bancar as atividades. E aí, quando tem que cumprir a legalidade, renovar as diretorias, modificar alguma coisa, alguma ação no Estatuto para ampliar as ações, tem que pagar 700 a 900 reais uma ata de cartório para cumprimento de uma atividade social relevante. Quem aí que discorda que uma APAI não é uma entidade de grande relevância para o nosso Estado? Uma entidade que cuida dos trabalhos de defesa dos autistas, da população com deficiência, e não tem receita própria, não tem caixa própria. O Estado não coloca, não garante recurso vinculado para a educação dos especiais. Então, o nosso pedido e a nossa emenda junto com o Bloco Democracia está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com a Comissão de Administração Pública e também na Financeira e Orçamentária. O que é o quê? É garantir também o apoio para as entidades sociais nessa condição de excluir a taxa de cartório das atas de registro de entidades. O nosso pedido da isenção não é meramente como legisladores de causa própria ou de garantia de isenções, não. É garantir acessibilidade às entidades que apoiam a política pública, que são um braço. Inclusive, boa parte dessas entidades mais executam a política do Estado do que ele próprio. Então, por isso, nós iremos pedir aqui aos deputados, aos colegas e colegas deputadas e deputadas, que, caso esse projeto venha a ser aprovado, como foi no primeiro turno, que nós possamos garantir benefícios a quem precisa, ao povo pobre, ao povo trabalhador, das associações, das comunidades que tanto precisam. Quero aqui também trazer a essa tribuna uma coisa que eu acho que o Estado tem que levar em consideração. As blitz na zona rural dos municípios têm trazido um sério prejuízo na economia dos municípios. Lá em São João da Ponte, lá em Januária, lá em Salinas, lá em Montalvânia, lá em Manga, lá em Montes Claros, em várias cidades também de outras regiões do Estado, todo mundo conhece, todo mundo. Nós sabemos quem são as pessoas que praticam, infelizmente, há essas pessoas que praticam atos ilícitos, que praticam, que ajudam nessa questão da droga, do acesso às drogas, e a polícia sabe quem são eles. A polícia civil investiga com qualidade, a polícia militar identifica todos os inquéritos judiciais que estão em tramitação e penaliza essas pessoas, conforme rigor da lei, e assim tem que ser feito. Mas, fazer blitz, meramente arrecadatória, para aprender moto, aprender carro, de agricultor familiar, de trabalhador, tem sido uma covardia tremenda. e aí não estou criminalizando ou estou criticando a postura da polícia, que faz um belo trabalho, seriamente tem que trabalhar na defesa da segurança, mas eles mesmo acabam se incorrendo em situações constrangedoras. Talvez o Estado deveria propor aí, até mesmo agora que nós aprovamos aqui, a descentralização do serviço de vistoria veicular, que fosse colocado chip nos veículos, ou que fosse feita uma ação mais de educação mesmo, e consciência para poder arrecadação, do que ficar penalizando os nossos agricultores. Diariamente me ligam falando que o comércio das cidades estão indo à falência por conta das blitz. As blitz rurais, porque as blitz nas MG e nas BRs ocorrem e tem que ocorrer mesmo para combater tráfico de droga, para combater violência e tudo mais, mas o que nós estamos vendo é um disparato. Em toda cidade que nós percorremos, o que se escuta é que as blitz rodoviárias municipais, que inclusive o caráter da fiscalização no município é do próprio município, a polícia militar aí seguindo a determinação do comando-geral e do governo para arrecadar do pobre agricultor familiar, do produtor rural, em detrimento de dar um bilhão de reais de isenção para o seu financiador de campanha. Isso não pode ser permitido e aí os nossos colegas, deputados e deputadas deveriam nos ajudar a sensibilizar o governo com relação a isso. Por fim, eu quero trazer aqui também outras pautas que nós temos dialogado. Recentemente, a Copasa lançou um programa Universaliza, um programa de grande qualidade, mas que nada mais é o cumprimento do contrato de programa que a Copasa tem com todos os municípios e que, nos últimos 20 anos, tem deixado de prestar o contrato com a qualidade que ele merece e que é devido. E aí nós vemos lá mais de 150 comunidades rurais, distritos, com população até maior do que muitas cidades, até hoje sem água de qualidade da Copasa. Eu cito aqui o distrito de São João da Lagoa, o Simão Campos, lá em São João da Ponte, eu cito aqui o distrito de Palmito, a comunidade de Palmito, São João da Vereda e Montes Claros, eu cito aqui o distrito de Andutiba, o distrito de Cachoeirinha e Manga, são mais de 150 que têm contrato de programa assinado há mais de 20 anos e que até hoje não têm água de qualidade. E aí eu saúdo a Copasa, eu saúdo a Copasa pelo lançamento do programa, mas para inglês ver não pode também. A previsão, deputado Cristiano, de um programa que com 100 milhões de reais leva água para mais de 220 mil habitantes, programa que poderia ser executado em 12 meses, a previsibilidade dele é de, no mínimo, 72 meses. Ou seja, é mais uma vez passar o mel na boca do povo, falar que vai colocar água de qualidade nos distritos, nas localidades e fazer apenas para quem é interesse político do governo. e isso não pode. O governo não pode tratar o povo dessa forma. A Copasa tem tido lucro líquido na faixa média anual de 800 milhões a 1 bilhão de reais. 15% disso resolveria em um ano água para todos os distritos, de qualidade, para quem precisa. E aí o nosso pedido aqui é que os deputados participem conosco, da nossa audiência pública, que ocorrerá nessa casa, dia 18, na próxima quarta-feira, daqui sete dias, onde o presidente da Copasa estará aqui anunciando os investimentos, os cronogramas, mas que para nós o resultado dessa audiência vai ser podermos sair dela com o governo se comprometendo a executar em 12 meses uma obrigação que não pode ser em 8 anos, que já passou 20. Então, o nosso povo merece e por isso eu conto com o apoio de todos os nossos colegas deputados e deputadas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o próximo orador, pela audiodescrição, o deputado Carlos Henrique. senhor presidente, deputado Duarte Bixi, queridos deputados, deputada Ana Paula, única deputada presente em plenário, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, os servidores dessa casa, meu muito boa tarde. Eu subo a essa tribuna para manifestar todo o meu repúdio aos atentados que foram agora provocados pelo grupo Hamas, um grupo palestino que tem o único objetivo dizimar da terra para judeus e cristãos. De ontem para hoje, 40 crianças foram mortas, decapitadas, em um kibbutz, em Israel. Soldados israelenses encontraram, num único momento, 40 crianças mortas e decapitadas. 260 jovens mortos friamente, assassinados friamente por homens bárbaros, cruéis, e que pregam tão somente o ódio ao povo judeu. que não se trata tão somente de ocupação de terras, mas de aniquilação e extermínio do povo judeu e do povo cristão também. Eles pregam o ódio, sequestraram crianças, enjaularam crianças e expuseram isso para o mundo. com orgulho, sequestraram mulheres, estupraram mulheres idosas, mataram e dizimaram famílias inteiras. Um ato covarde e financiado com recursos desse país. financiados por dinheiro de um partido político que está nesse poder, nesse país. Me desmintam se tiverem coragem. O sangue desse povo está correndo da mão de muita gente nesse Brasil que defendem o Estado Islâmico do Hamas. O povo judeu quer paz. Quer paz, mas esses terroristas não querem paz. Eles controlam e dominam um povo. quem não deixa esse povo ser livre são os terroristas do Hamas, do Estado Islâmico. Eles confinam o povo no sofrimento, na dor e na miséria, porque querem perpetuar a violência, o ódio, o assassinato, o extermínio de um povo que tem a sua auto-independência, eu gostaria aqui de ler um trecho hoje publicado no jornal Estado de Minas, do querido amigo cônsul doutor Silvio Musman. Eu gostaria de ler na íntegra para que algumas pessoas pudessem entender o contexto histórico do que acontece, não ler a mídia comprada ideológica desse país que querem numa narrativa desvirtuar os fatos, transformar terroristas, assassinos em combatentes, em grupo armado, em movimento palestino, deputado Bruno. É assim que a mídia desse país, parte da mídia, querem fazer crer o povo brasileiro de que é um grupo de resistência. São terroristas, assassinos, bandidos, e que são admirados por muitas pessoas desse país, infelizmente. doutor Silvio Musman, médico e consul honorário de Israel em Minas Gerais. O mesmo Brasil que hoje ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU, presidiu a Assembleia Geral da ONU, que em 1947 votou e aprovou a partilha da região conhecida como Palestina, determinado a criação de dois novos estados, uma Palestina árabe e uma Palestina judaica, colocando fim ao protetorado britânico. A população judaica que já habitava a região há séculos e que ainda sofria com muita intensidade os efeitos do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, imediatamente organizou a criação de seu Estado Nacional e, em 1948, declarava a independência do Estado de Israel lar nacional do povo judeu. A população árabe, por sua vez, conduzida por suas lideranças da época, rejeitou a ideia da existência de dois estados vizinhos. reivindicando para si toda a região. Uma mobilização das nações árabes da região culminou com uma invasão militar generalizada ao recém-criado Estado de Israel, que conseguiu se defender e preservar sua identidade. Nascia aí o longo e persistente conflito entre Israel e a Palestina árabe. que se arrasta até os dias atuais. Como consequência dessa guerra de 1948, a Liga das Nações Árabes adotou como lema e dogma os chamados três nãos. Não há reconhecimento do direito de existência de Israel como lar do povo judeu. não há qualquer tipo de negociação e o pior de todos, não há paz com Israel. A inexistência de um Estado árabe palestino não pode ser atribuída exclusivamente a Israel em funções de fatos e políticas ocorridas desde então. Mas uma grande parcela de culpa deve-se às lideranças palestinas e ao mundo árabe que nega o direito de existência de Israel e não abdica da luta armada. A situação se agravou após o grupo Hamas assumir o papel de liderança do povo palestino na faixa de Gaza devendo se lembrar eleito pela população. O grande entrave é que o Hamas adota posturas extremistas e radicais em relação ao processo de convívio com Israel, tendo inclusive como artigo no seu documento de criação a destruição do Estado de Israel. Ao longo desses anos houve inúmeros conflitos entre as duas partes com batalhas entre as suas forças militares com repercussões sobre a população civil de ambos os lados. Contudo, o que se vê no momento é algo que extrapola em muito todos os conflitos anteriores, uma vez que as forças do grupo Hamas invadiram por terra, céu e mar, o território israelense. Praticando atos de selvageria, assassinatos deliberados, invasão de residências, sequestros e atos com requinte de crueldade contra a população civil e desarmada. Não poupando crianças, mulheres, idosos e pessoas doentes. O mundo civilizado, nações e lideranças não podem de forma alguma aceitar, concordar e justificar tais ações em nome de uma legítima luta por independência. Qualquer ser humano decente, mesmo que 100% favorável à causa palestina, o que é justa, deve repudiar com veemência a opção escolhida pelo grupo Hamas, que com essas atitudes reforça e justifica sua classificação como grupo terrorista. Como disse Hanah Arendt, aqueles que escolhem o mal menor esquecem rapidamente de que escolhem o mal. O momento atual é extremamente crítico e Israel concentra suas energias no resgate de suas... Vou voltar aqui porque parou. No resgate de seus cidadãos ainda sequestrados pelos grupos palestinos. A forma escolhida de luta abre um perigoso precedente podendo ser referência para ações futuras. E em absolutamente nada contribui para o avanço de um processo de paz. Apenas aumentando o sofrimento das duas populações. A grande maioria do povo israelense e da comunidade judaica ao redor do mundo se posiciona em prol da criação de um Estado palestino independente com fronteiras seguras com Israel. E para isso preconiza sim ao reconhecimento de Israel como lar do povo judeu. Sim a negociações e não a guerra como forma de luta. Trazendo aqui ainda algumas informações e finalizando senhor presidente. o Hamas que é uma organização terrorista impulsionada pelo racismo genocida contra judeus o objetivo deles é destruir Israel como eu disse. Vamos aqui algumas falas de líderes do Hamas. Agora o Hamas discutirá quando eliminará Israel. Devemos atacar todos os judeus do planeta Terra. Devemos abatê-los e matá-los. Fatih Hamah alto funcionário do Hamas. Os judeus são a nação mais vil e desprezível da história. Marwan Abu Has oficial do Hamas. Oh Allah traga aniquilação sobre os judeus. Sheikh oficial do Hamas Ahmad Al-Rejeb. Quando falamos sobre resistência pacífica, estamos enganando o público. Co-fundador do Hamas, Mahamud Al-Zaheer. Senhor presidente, os vermes morais estão muito próximos de cada um de nós. Deixo aqui as minhas condolências ao povo judeu, às famílias dos brasileiros mortos, desejando que aqueles que ainda se encontram em Israel voltem para o Brasil de forma segura, que Deus de Abraão, de Isaac e de Israel abençoe o Brasil e abençoe o povo judeu e o povo cristão de todo o mundo e que Deus abençoe também os palestinos. Muito obrigado. Ok, deputado Carlos Henrique, pela ordem de inscrição, a palavra do deputado Bruno Engler. Com a palavra, portanto, o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente, uma boa tarde à vossa excelência, uma boa tarde ao deputado Carlos Henrique, à deputada Ana Paula, que aqui se encontram, a todos aqueles que estão acompanhando essa reunião. Senhor presidente, antes de iniciar o meu discurso, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas do grupo terrorista Hamas. É regimental procedamos ao atendimento, solicitação do deputado Bruno Engler. de silêncio. Obrigado. 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 Senhor presidente, eu queria só fazer uma correção, estava acompanhando ali a transmissão da TV Assembleia, o pessoal da comunicação, eu pedi um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do grupo terrorista Hamas. Já basta o governo federal se recusar a dar nome ao grupo, a comunicação da Assembleia não deveria tomar a mesma postura. Continuando. Senhor presidente, fiz questão de trazer essa bandeira aqui porque Israel é uma nação amiga do Brasil. Israel é uma nação amiga de Minas Gerais. Em 2019, quando nós enfrentamos a tragédia de Brumadinho, Israel prontamente mandou militares e equipamentos para ajudar o nosso Estado, para tentar salvar vítimas e também para ajudar a recuperar os corpos para que as pessoas pudessem de fato enterrar e se despedir dos seus entes queridos. E hoje Israel está sob ataque. Está sob ataque do grupo terrorista Hamas. Um grupo que sequestra, mata, estupra sem nenhum pudor. Pelo contrário, o faz e divulga com orgulho. E acho lamentável a postura do governo Lula que de maneira canalha e de maneira covarde se recusa a chamar o Hamas do que ele de fato é, um grupo terrorista. A nota que o governo brasileiro fez quando do início da ofensiva contra Israel é uma das coisas mais vergonhosas da história da diplomacia brasileira. Ao atacar os ataques em território israelense, o governo não usa hora nenhuma a palavra Hamas ou a palavra terrorista. De maneira frouxa, de maneira covarde. Agora tivemos a confirmação da morte de um brasileiro. Um dos nossos foi executado pelos terroristas e nem assim o governo tem firmeza de se posicionar. A nota novamente, lamenta o falecimento do cidadão brasileiro vítima dos atentados ocorridos no dia 7 de outubro. Quem que é o autor dos atentados? Por que que não tem o autor dos atentados na nota? Por que que o governo Lula se recusa a condenar o terrorismo do Hamas? Será que é porque o grupo terrorista parabenizou o Lula pela sua vitória nas eleições? Será que é porque que o maior doador individual de campanha do Lula é o empresário palestino que disse que doou porque o Lula é um apoiador de longa data da causa palestina e não é um apoiador só no discurso não. Em 2010 o Lula mandou 25 milhões do nosso dinheiro do dinheiro do pagador de impostos para a faixa de Gaza para financiar o Hamas com o dinheiro do povo brasileiro para atacar o nosso estado amigo o nosso estado irmão de Israel. E pior em 2021 dois ministros do atual governo Lula o senhor Alexandre Padilha e o senhor Paulo Pimenta assinaram uma nota contrária à classificação do Hamas como grupo terrorista. O que que diz a nota? Resistência não é terrorismo. Todo apoio ao povo palestino na luta por legítimos direitos. Os parlamentares entidades e lideranças brasileiras subscrevem esse documento e expressam seu profundo descontentamento à declaração da secretária de interior da Inglaterra Priti Patel que atribuiu ao movimento de resistência islâmico Hamas a designação de organização terrorista alegando falsamente que o movimento palestino seria fundamentalmente e radicalmente antissemita. Ora não é? O que que a gente está vendo acontecer agora em Israel? Hoje surgiu a notícia de que o exército brasileiro encontrou 40 bebês decapitados pelos terroristas. Os terroristas pegaram 40 crianças e arrancaram às suas cabeças o que que falta para o governo Lula condenar o terrorismo do Hamas? O que que falta para de fato tomar uma posição firme? É absolutamente vergonhoso a canalice a covardia do governo comandado por esse ladrão para com o que acontece com o Estado de Israel. É absolutamente vergonhoso. Por isso eu quero aqui dessa tribuna como representante do povo mineiro pedir desculpas. Pedir desculpas ao Estado de Israel e pedir desculpas a todo o povo israelense pela covardia e pela canalice do governo Lula que se recusa a condenar os terroristas do Hamas e de chamá-los de terroristas porque é o que de fato são. Os brasileiros de bem e os mineiros de bem estão ao lado dos nossos amigos de Israel. Que Deus abençoe Israel na sua luta contra o terrorismo. Muito obrigado, seu presidente. Ok. Presidente, só uma parte rapidinho, deputado. Posso conceder ainda, presidente? Pois não, pois não. Por favor, deputado Casenrique. Só para fazer um registro, um breve registro deputado Bruno. Eu protocolei e está criado a Frente Parlamentar em Defesa de Israel aqui na Assembleia. Então, nós vamos discutir muitos assuntos importantes da atualidade, as boas práticas entre Minas Gerais e Israel, a troca de tecnologia, de informação, da agricultura, enfim, nós temos muitos assuntos importantes para debatermos nessa frente que eu protocolei e que será criada nessa casa. Então, vamos só fazer esse registro. Obrigado, deputado Casenrique. Faço questão de assinar a frente com vossa excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Com a palavra, pela audiodescrição, a ilustre deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, colegas deputados, deputadas, toda a equipe técnica da Assembleia. Eu deveria ocupar hoje essa tribuna, presidente, para falar de tantos problemas sérios que a gente tem acompanhado aqui no Estado de Minas Gerais, tantas dificuldades que a gente tem visto a nossa população passar, seja com as questões do transporte, seja com a questão das rodovias, mas hoje eu ocupo essa tribuna aqui para falar sobre a anulação do processo de eleição dos conselheiros tutelares do município de Belo Horizonte, o que é um vexame. Cancelar eleições é um atentado à democracia. Eu sou contra a anulação de eleições. Agora, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte não garantirá organização mínima para a realização de um processo sério que busca eleger pessoas para cuidar e proteger as nossas crianças. A Prefeitura que não garante a lisura do processo eleitoral, isso é de uma negligência absurda. E o pior, o pior é a Prefeitura persistir nesse erro. Após inúmeras denúncias de irregularidades no dia da votação e, além das observações emitidas, inclusive, pelo Ministério Público, por vários participantes do processo, por pessoas que tentaram votar e não conseguiram, eles divulgaram o resultado oficial elegendo 45 conselheiros e conselheiras tutelares. Só que, uma semana depois, a Prefeitura, de acordo com a ação movida pela Defensoria Pública, a gestão municipal assume os erros e anula a eleição. Eu, como Belo Horizontina, como assistente social, como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu estou com vergonha. Belo Horizonte já foi um município referência nas políticas que perpassam a participação popular, uma das capitais pioneiras do orçamento participativo e de tantas outras iniciativas. E hoje é motivo de constrangimento, de constrangimento nacional. Nós somos a terceira maior capital desse país e ontem estivemos em todos os noticiários nacionais pelo vexame do cancelamento de uma eleição. é um desrespeito com os quase 50 mil eleitores, homens e mulheres que se deslocaram de suas casas para participar desse processo. É, sobretudo, um descaso, um desrespeito e eu quero aqui manifestar minha solidariedade com os 45 eleitos e eleitas nesse processo. Eu, o senhor presidente e todos os nossos colegas demais deputados aqui fomos eleitos pelo voto popular. Nós sabemos a dificuldade que é um processo eleitoral, gasta energia, saúde, é preciso ter coragem para colocar sua história de vida, seus compromissos públicos, ir à casa das pessoas, apresentar uma proposta, convencer as pessoas a votar e mais. Na eleição de um conselho tutelar onde as pessoas não são obrigadas a votar, convencer as pessoas que elas são importantes na escolha daqueles que serão os zeladores do estatuto da criança e do adolescente. Em uma eleição onde não é obrigatório e onde o município de Belo Horizonte teve o recorde da participação, ter uma eleição cancelada é um vexame, uma vergonha. depois de todos os esforços terem conseguido a participação de muita gente, a gente vê a necessidade do fortalecimento do controle social e da participação efetiva da nossa população nos processos. Não foi sem aviso, mas a prefeitura insistiu em fazer um processo utilizando um sistema próprio de uma empresa pública, da Prodabel, que não funcionou nem para o treinamento das pessoas. Foram feitos dois cancelamentos de treinamento e ainda assim se apostou no uso dessa ferramenta no dia 1º de outubro. Lamentavelmente, e essa situação é uma situação muito grave. A prefeitura anunciou ontem que o próximo processo está marcado para o dia 3 de dezembro e já antecipou, será feito por cédulas de papel. Ora, nós precisamos que esse processo aconteça com lisura, com transparência, com segurança e com agilidade. Portanto, presidente, eu já estou tomando as providências para que eu não tenha que subir nessa tribuna no dia 4 de dezembro para trazer novas reclamações e queixar novamente da fragilidade da prefeitura de Belo Horizonte e da falta de compromisso com o nosso público de crianças e adolescentes. Eu protocolei hoje no Ministério Público esse pedido para que o Ministério Público garanta a fiscalização em todos os pontos de votações em Belo Horizonte no dia 3 de dezembro. Já registro que a prefeitura anunciou que teremos mais pontos de votação na próxima eleição. E quero também registrar que pedi sim ao Ministério Público a instalação e a solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral para a instalação das urnas eletrônicas para garantir a transparência, a celeridade e a segurança nesse processo. Lamentavelmente, eu assumo hoje esse espaço na tribuna para fazer uma manifestação envergonhada de um processo sério, de um processo que deveria ter garantido a eleição de pessoas que se prepararam há meses para essa disputa, de pessoas que se mobilizaram há meses para essa disputa. mas estou ouvindo aqui hoje trazer ao conhecimento da população de Minas Gerais uma vergonha que o Belo Horizonte nos faz passar. Reconheceu, sim, o seu erro, mas é uma vergonha porque todas essas questões foram apresentadas com antecedência. Agora nós vamos fiscalizar, vamos intensificar a fiscalização no dia 3 de dezembro para garantir que sejam eleitas conselheiros e conselheiras tutelares comprometidos com a promoção, com a proteção das nossas crianças e adolescentes e com o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero aqui também, presidente, aproveitar essa oportunidade para fazer, inclusive, uma correlação da importância do Conselho Tutelar com o enfrentamento a diversas violências. Hoje, dia 10 de outubro, é o dia nacional de luta contra a violência contra a mulher. Amanhã, dia 11, é o dia internacional das meninas. E a gente precisa trazer aqui também, nessa tribuna, eu, como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, como vice-líder da bancada feminina, como representante de Minas Gerais no Observatório da Mulher na Política, temos que dizer, estamos numa nação que ainda tem altos índices de violência contra nós, mulheres. casos de feminicídio no Brasil entre 2021 e 2022, de 1,3 mil a 1,4 mil. Estupros e estupros vulneráveis de 2021 a 2022, 68 mil, entre 68 mil e 75 mil. a sede sexual entre 2021 e 2022, de 5,2 mil a 6,100 mil. Denúncias por violência de gênero entre janeiro e julho de 2022, 31 mil casos. Casos de violência doméstica em 2021 e 2022, 237,600 mil e, em 2022, 245,700 mil. Olha, gente, nós estamos falando de números alarmantes e que, infelizmente, crescem no Brasil, em Minas Gerais e em todas as cidades. nós precisamos cuidar das nossas meninas e mulheres com políticas públicas eficientes que garantam educação, saúde, assistência social, oportunidade de emprego e renda para que as nossas mulheres e as nossas meninas possam ter expectativa de viver em uma sociedade onde não sejamos impactadas cotidianamente pelo medo das violências às quais nós estamos impostas e que, infelizmente, o parlamento não fica de fora dessas violências. Aproveitando ainda os meus minutos, eu queria aqui trazer agora um dado feliz, uma grande alegria que tive no último final de semana de participar da festa de Nossa Senhora do Rosário no município de Chapada do Norte. Uma festa que tem 201 anos. Uma festa organizada pelos irmãos, pelas irmãs, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte. Uma festa maravilhosa, muita fé, muita cultura, muita tradição. Essa festa é tombada como patrimônio histórico, cultural do Estado de Minas Gerais. Tem 10 anos que ela recebeu esse tombamento. E, no último final de semana, nós recebemos lá técnicos e também a presidente do IEFA, que foi para poder participar da festa, acompanhar todos os ritos, são inúmeros ritos, e que concedeu novamente, renovou esse tombamento. Eu queria aqui parabenizar o IEFA por essa iniciativa, parabenizar os irmãos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos por nos propiciar momentos tão ricos de fé, de esperança, de cultura e de arte. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Chapada do Norte na pessoa do prefeito Leandro, do vice-prefeito João, que, junto com a festa religiosa, promoveram também um grande encontro dos chapadenses presentes, dos chapadenses ausentes, e que reuniram ali milhares de famílias e de visitantes também nesse evento. Agradecer e parabenizar o reinado representado aqui pela rainha querida amiga Marília, conhecida como Veia, e também o Everaldo, o rei e a rainha do ano de 2023. E saudar também, desejar bons trabalhos, boa construção para a festa de 2024, da rainha Sirlene e do rei Elton, que estão, a partir de ontem, reis e rainha para organizar a festa de 2024. E aí, presidente, na oportunidade dessa festa de Chapada do Norte, eu fui acionada por moradores ali da região para que eu pudesse ver presencialmente o problema e o transtorno causado na ponte sobre o rio Araçuaí, que liga o município de Berilo à cidade de Virgem da Lapa, uma ponte sobre o rio Araçuaí, mas que é parte da BR-367, uma ponte de madeira construída ainda na época de Juscelino Kubitschek, e que, infelizmente, traz sérios riscos para aquela população que precisa transitar ali diariamente, crianças, idosos, pessoas com deficiências, carros que levam as pessoas para se tratarem em Minas Novas ou Diamantina, os carros da saúde. Lamentavelmente, recentemente, teve um acidente com um caminhão com óbito e, no sábado, estive lá presencialmente um caminhão parado na ponte, um acidente, impedindo, inclusive, o trânsito de pessoas e era um caminhão que estava, inclusive, transportando material químico que, já ali, naquele momento em que eu passei, acabava caindo alguns gotejos no Rio Araçóaí, ameaçando, inclusive, o nosso meio ambiente. Já encaminhamos pedidos ao DR, ao DENIT, para que sejam tomadas as providências. Essa não é uma questão fácil. Esta casa já se debruça sobre esse assunto há alguns anos, há algumas décadas. Este ano, nós acompanhamos aqui uma audiência pública, mas, infelizmente, as providências não chegam para atender a necessidade dessa população. Eu quero aqui somar coro aos meus colegas deputados, às minhas colegas deputadas da região, aos moradores de todo o entorno ali do Vale de Jequichonha e dizer que estamos somando esforços para buscar soluções imediatas. É inadmissível, presidente, a situação desta ponte, dos moradores ali de Berilo, de Virgem da Lapa e de toda a região do Vale de Jequichonha que precisa passar em um local inseguro e que ameaça a vida. Muito obrigada, presidente. Ok. Esgotado o prazer na primeira parte. A presidência passa para a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendo os atos da presidência, comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as questões para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que foram recebidas nesta reunião os seguintes mensais do governo do Estado. Mensagem 52, de 2023, encaminhando a proposta de emenda à Constituição 24 de 2023, que revoga as palavras 15 e 17 do artigo 14, Constituição do Estado. Mensagem 81 de 2023, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com o FAS. Mensagem 82 de 2023, encaminhando a indicação 24 de 2023 do nome da senhora Marília Palhares Machado para o cargo de presidente do Instituto Estadual Patrimônio Histórico e Artes de Minas Gerais e EFA. Mensagem 83 de 2023, encaminhando as indicações nº 23 e 25 de 47 de 2023, os nomes que menciona para compor o Conselho Estadual de Educação. A mensagem 85 de 2023, encaminhando para a lei nº 1.530 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento fiscal do Estado nos termos que especifica. Comunicação à presidência e formas que foram aprovados conclusivamente nos termos para a fundo do artigo 63 de regimento interno, os requerimentos dos números 3,928, 3,960, 3,976, 3,979, 3,981, 2 de 2023, da Comissão de Segurança Pública, 3,970, 3,974 de 2023, da Comissão de Aguapecuária, 3,983, 3,984, 4,066, 4,069, 4,074, 4,076, 4,078, 4,081 e 4,083 a 4,086, também de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais, 4,002 a 4,08, 4,010, 4,012, 4,014 a 4,019, 4,021, 4,025, 4,027, 4,030 a 4,059 e 4,061, todos de 2023, da Comissão de Educação, 4,063 e 4,065, também de 2023, da Comissão de Direitos Humanos, 4,016, de 2023, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 4,108 a 4,111, também de 2023, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, publique-se para os fins do artigo 104, Regimento Interno, Sala de Sessões, assina o presidente. Comunicações. As comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias das seguintes reuniões. Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, reunião extraordinária, do dia 3,10, e Comissão de Mediante de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais e Agropecuária, reuniões ordinárias, de 4,10, de 2023. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento 2,094,23, do governador do Estado, solicitando desarquivamento do rei de lei, nº 1,202, de 2019. A presidência defende o requerimento, em conformidade com o inciso 32, do artigo 232, de decreto interno. Requerimento 3,174,23, da deputada Leninha, e outro solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a doutora Edilene Lobo pela posse como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. A presidência defende o requerimento, em conformidade com o inciso 21, do artigo 232, de decreto interno. Requerimento nº 3,989, apenas, de 2023, do deputado Lucas Dasmar, solicitando a retirada de tramitação para a rede de lei, nº 1,253, de 2023, que se encontra anexado ao prazo de lei, nº 2,537, de 2021. A presidência defere o requerimento, de conformidade com o artigo 8º, do artigo, com o inciso 8º, do artigo 232, do regimento interno. Parecer de redação final. Parecer de redação final para a rede de lei, nº 4,269, de 2017, do deputado Gustavo Santana. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos, inser essa discussão. Em votação, o parecer. O deputado, os deputados que aprovam para a rede de lei, como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final para a rede de lei, nº 4,279, de 2017, desse deputado. Em discussão, na hora do... Eu queria passar a presidência para a deputada Ana Paula, para apreciação do requerimento de autoria. É só esse, por favor, Ana Paula. Parecer de redação final do projeto de lei, nº 4,279, de 2017, do deputado Duarte Bixi. Em discussão, o parecer. Com a palavra, não há oradores inscritos, encerram-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Bixi. Muito obrigado, a vossa excelência. Aparecer de redação final para a rede de lei, nº 5,87, de 2019, do deputado Douglas Mello. Em discussão, o parecer. Na hora do oradores inscritos, certa discussão. Em votação, o parecer. Deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Aparecer de redação final para a rede de lei, nº 1.493, de 2020, do deputado Dr. Jean Freire. Em discussão, o parecer. Na hora do oradores inscritos, certa discussão. Em votação. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está também aprovado. Aparecer de redação final para a rede de lei, nº 2.780, de 2021, do deputado Celíntio Citocel. Em discussão, o parecer. Na hora do oradores inscritos, certa discussão. Em votação, o parecer. Deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento 438, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento 439, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 459, de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que apoiam, pensam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 572, de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia apina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas que apoiam, pensam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 621, de 2023, da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia apina pela aprovação do requerimento. Em votação, deputadas e deputadas que apoiam, pensam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 873-223, do deputado Eduardo Azevedo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de subsistir número 1, que apresenta. Em votação de subsistir número 1, as deputadas e deputadas que aprovam, que se encontram, está aprovado. Votação de requerimento 1005-2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, tem votação de requerimento dos deputados e deputadas que aprovam, que se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1.401-223, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação de requerimento, os deputados e deputados que aprovam, se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1433, de 2023, da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia, opina pela aprovação, do requerimento na forma do substituto número 1, que apresenta, em votação, o substituto número 1, a deputados e deputadas que aprovam, se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1625, de 2023, da Comissão de Direitos Humanos, a mesa da Assembleia, opina pela aprovação do requerimento, da forma do substituto número 1, os deputados e deputados que aprovam, se encontram, aprovado. Votação do requerimento nº 1.784, de 2023, da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e deputadas que aprovam o permissão se encontram, também aprovado. Votação do requerimento nº 1.871, de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam o permissão se encontram, aprovado. Votação do requerimento nº 1.899, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. em votação de requerimentos, deputados e deputados que aprovam para o que se encontram, aprovado. Votação de requerimento 1928-2003, da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento, em votação de requerimentos, deputados e deputados que aprovam para o que se encontram, aprovado. Votação de requerimento 2023, também de 2023, da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento, em votação de requerimentos, deputados e deputados que aprovam para o que se encontram, aprovado. Votação de requerimento 2214-2003, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, pelo que se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.428, de 2003, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento. Os deputados e deputados que aprovam, pelo que se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.445, de 23, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, pelo que se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.469, de 23, da Comissão do Minha Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento da forma de subsistir número 1, que apresenta. Em votação de subsistir número 1, as deputadas e deputadas que aprovam, se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.496, de 23, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam e se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.521, de 2003, da Comissão de Agropecuária. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.603, de 23, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.799, de 23, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. em votação e requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam e perguntam se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.141, de 23, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação e requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam e perguntam se encontram, também aprovado. Votação do requerimento 3.142, de 2003, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação e requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam e perguntam se encontram, aprovado. E, por último, votação de requerimento 3.191 de 23 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontram, também aprovados. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 43 minutos.